Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 4 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a carta aos filipenses, capítulo 3, versículo 17, até o capítulo 4, versículo 1. Sede meus imitadores, irmãos. Continuai firmes na fé. Essas são as frases que abrem e fecham o trecho que hoje meditamos. O caminho de São Paulo e do verdadeiro cristão é o caminho da cruz. Quem não acolhe a cruz e o sacrifício não sabe amar e está condenado à perdição. Foi a cruz de Jesus que nos salvou, não o Osana da entrada em Jerusalém. Procuremos o que custa para sermos imitadores do crucificado com São Paulo. Na carta de São Paulo apóstolo aos filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que damos. Já vos disse muitas vezes, e agora eu repito, chorando, Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam em coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, Com o poder que tem de sujeitar a si mesmo a todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero o bem e dos quais sinto saudade, Minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor Graças a Deus Sede meus imitadores, irmãos. Não é a primeira vez que São Paulo se expressa dessa forma. Aos coríntios escreve, Tornai-vos meus imitadores como eu sou de Cristo. São Paulo se tornou um modelo Porque a sua vida foi uma grande imitação de Cristo. Ou melhor, na nossa linguagem atual, diríamos Que foi uma grande identificação com Jesus. São Paulo se tornou um com Jesus. Assim, ele dizia, Tende-se em vós os mesmos sentimentos que foram de Cristo Jesus, Que não se valeu de sua igualdade com Deus, Mas despojou-se a si mesmo, Tornando-se aos homens semelhantes, Obediente até a morte de cruz. Exaltando os filipenses, São Paulo mostra que a nossa identificação com Jesus Se realiza sobretudo abraçando a cruz como ele fez. No trecho que hoje estamos meditando, Isso aparece muito claro. Sede meus imitadores, irmãos, E observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito, chorando, Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. E um pouco antes do trecho que estamos meditando, Assim, Paulo escreve, Na verdade, julgo como perda todas as coisas, Em comparação com esse bem supremo, O conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei, E tenho em conta de esterco, Afim de ganhar Cristo e estar com ele. Anseio pela participação em seus sofrimentos, Tornando-me semelhante a ele na morte. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta, E que cheguei à perfeição, não. Mas eu me empenho em conquistá-la, Uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. É claro aqui que São Paulo coloca em destaque, Que não é a circuncisão, Ou a pertença a um povo, A uma casta que nos salva. Não são as obras, Mais ou menos bonitas que fazemos, Que nos salvam. Mas a cruz de Cristo. Porém, essa certeza que Jesus nos salvou, Não autoriza a viver uma vida leviana, Carnal e libertina, Como Paulo bem explica na primeira carta aos coríntios, por exemplo. Hoje, porém, vamos nos concentrar na imitação, Identificação com Jesus, Na sua máxima doação por amor, Que é a morte da cruz. Porque, mais que imitar Paulo, Precisamos imitar Jesus. O próprio Paulo diz com clareza, Não se trata, portanto, de imitar Paulo, Mas de nos identificar totalmente com Jesus. Fazer com que a nossa vida seja semelhante à vida de Jesus. Lutar para fazer com que os nossos pensamentos Sejam os pensamentos de Jesus. Lutar para que até os nossos sentimentos Sejam os sentimentos de Jesus. Em cada momento se perguntar, O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Lutar para que a nossa vida seja semelhante. Existe um simpático e profundo trecho da imitação de Cristo Que nos ajuda a entender bem o que estamos dizendo. Jesus encontra muitos apreciadores de seu reino celestial, Mas poucos que queiram levar a sua cruz. Tem muitos sedentos de consolação, Mas poucos da tribulação. Muitos companheiros à sua mesa, Mas poucos do seu jejum. Todos querem gozar com ele, Poucos sofrer por ele alguma coisa. Muitos seguem a Jesus até ao partir do pão, Poucos até beber o cálice da paixão. Muitos veneram seus milagres, Mas poucos abraçam a vergonha da cruz. Muitos amam a Jesus, Enquanto não encontram adversidades. Muitos o louvam e bendizem, Enquanto recebem dele algumas consolações. Se, porém, Jesus se oculta e por um pouco os deixa, Caem logo em murmurações e desânimo excessivo. Continua a imitação de Cristo. Aqueles, porém, que amam a Jesus por Jesus mesmo, E não por sua própria satisfação, Tanto o louvam nas tribulações e angústias, Como na maior consolação. E mesmo que nunca lhes fosse dada uma consolação, Sempre o louvariam e lhe dariam graças. O quanto pode o amor puro de Jesus, Sem mistura de interesse e amor próprio. Não são, porventura, mercenários, Os que andam sempre à procura de consolo e alegrias espirituais? Não amam mais a si mesmo do que a Cristo, Os que estão sempre cuidando de seus cômodos interesses? Onde se achará quem serve a Deus desinteressadamente? Vai para onde quiseres, Procura quanto quiseres, E não achará caminho mais sublime em cima, Nem mais seguro em baixo, Que o caminho da Santa Cruz. Disponha e ordena tudo, Segundo o teu desejo e o teu parecer, E verás que sempre has de sofrer alguma coisa. Que isso te agrade ou não, O que quer dizer é que sempre haverás de encontrar a cruz, Ou sentirás dores no corpo, Ou tribulações no espírito. A cruz, pois, está sempre preparada, E em qualquer lugar te espera. Não lhe podes fugir, Para onde quer que te voltes, Pois em qualquer lugar a que fores, Te levarás contigo, E sempre encontrarás a ti mesmo. Volta-te para cima ou para baixo, Volta-te para fora ou para dentro, Em toda parte acharás a cruz, E é necessário que sempre tenhas paciência, Se queres alcançar a paz da alma, E merecer a coroa eterna. Se levares a cruz de boa vontade, Ela te levará e te conduzirá à meta desejada, Onde acaba o sofrimento, Posto que não seja nesse mundo. Se a levares de má vontade, Cresce o seu peso, E um fardo maior te impões. Contudo, é necessário que a leves. Se rejeitares uma cruz, Sem dúvida acharás uma outra, Talvez mais pesada ainda. Irmãos, Muitos deveriam pensar nisso, As pessoas que fogem da sua própria vocação, Do próprio matrimônio, Ou da vida consagrada, Pensando que não aguenta mais. Sem dúvida, Vão ao encontro de algo muito pior, Bem mais duro. Você pensa, Que pode fugir daquilo que nenhum mortal pode evitar, A cruz? Que santo houve neste mundo, Sem tribulação? Nem Jesus Cristo, Nosso Senhor, Esteve uma hora em toda a sua vida, Sem dor e sofrimento. Por que você busca isso? Toda a vida de Cristo foi cruz e martírio, E tu procuras só descanso e gozo? Andas errado, E muito errado, Se outra coisa procuras, E não sofrimentos e tribulações. Pois toda esta vida mortal, Está cheia de misérias, E assinalada de cruzes. E quanto mais uma pessoa faz progressos na vida espiritual, Tanto maiores cruzes encontra, Muitas vezes, Porque o amor lhe torna o exílio mais doloroso. Irmãos, Sem dúvida, Essas palavras nos ajudam a refletir profundamente, Sobre o trecho de hoje, Que agora vamos reler com atenção. Sede meus imitadores, irmãos, E observai os que vivem de acordo com o exemplo que damos. Já vos disse muitas vezes, E agora eu repito, Chorando, Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, O Deus deles é o estômago, A glória deles está no que é vergonhoso, E só pensam em coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu, De lá aguardamos o nosso Salvador, O Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado, E o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, Com o poder que tem de sujeitar a si mesmo a todas as coisas. Assim, meus irmãos, A quem quero o bem, E dos quais sinto saudade, Minha alegria, Minha coroa, Meus amigos, Continue firmes no Senhor. Vamos agora parar o momento para escrever as frases que mais toca o nosso coração. Música Música Amém. 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 Vamos nesse momento dedicar mais um minuto para escolher bem o nosso propósito de hoje. Amém. 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 Vamos agora refletir em como concretamente podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Amém. 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 Seja imitador de Jesus. Paz e alegria a todos. Identifique-se com Jesus em cada momento de sua vida. Sempre se pergunte o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Paz e alegria a todos. Paz e alegria. Como assim não compreendo tanto amor por mim? Se já me falta o entendimento. Paz e alegria. Paz e alegria. Pois me mostraste o quanto mais posso ir. Não quero estar somente aos pés da cruz. Pois me mostraste o quanto mais posso ir. Quero agora teu nome santo clamar. Pois nada sou. Se comigo tu não estás. Sei não mereço que te voltes para mim. Mas sai do alto da cruz. Sei que me olhas. E me queres junto a ti. E me queres junto a ti. Não quero estar somente aos pés da cruz. Pois me mostraste o quanto mais posso ir. Não quero estar somente aos pés da cruz. Pois me mostraste o quanto mais posso ir. Pois me mostraste o quanto mais posso ir. Que tens por mim, Jesus. Tchau, tchau.